Fala galera, eu sou Guilherme Trindade, você está no canal RTF, se você ainda não me conhece ou ainda não conhece o canal RTF, está perdendo bastante conteúdo interessante, quer me conhecer um pouquinho mais? Se inscreve aqui no canal RTF, quer saber um pouquinho mais sobre o canal RTF? Clique em gostei aqui, pô, já curte os vídeos, já se inscreve, já assiste tudo e coisa e tal, e já é. Pessoal, o vídeo escolhido para hoje é como de ser cruzados em três passos. Esse meu dedo não dobra, sozinho. Três passos. Então galera, levando em consideração que você já sabe, base, guarda, golpes retos, e você está indo para o desfile dos cruzados, você até já sabe, já está tentando desfile dos cruzados, mas você quer ter cruzados melhores, mais potentes, mais rápidos, mais resguardados, com menos exposição, com guarda bonitinha. Então vamos lá, você está na guarda, vamos começar pelo princípio básico, o movimento do braço. Imagine que o cruzado, eu sei que você quer acertar aqui, você quer acertar no seu adversário. Normalmente o pessoal vai lá e puxa, balança o peso para um lado, e puxa. Você faz um movimento de um, dois. Um, já que você não disseriu o golpe com essa mão aqui, então já joga um. Dois. Então se você faz esse balanço para puxar ele aqui, diversas vezes isso vai funcionar. Mas de forma direta, eu estou aqui com você. Eu mostrei o primeiro jogo do balanço para cá. Então, o movimento do braço é o movimento inicial, que eu vou passar para vocês. Isso é o que o meu braço vai fazer. Um. 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 Só isso. O restante do cruzado, a responsabilidade é do corpo e rotação do meu quadril. Quando a gente diz rotação do quadril, por que rotar o quadril? Eu posso fazer só como? Pode. Mas eu tenho aqui quase metade do peso do meu corpo, da cintura para baixo. E se eu girar isso aqui, obviamente quem bate é a mão, mas quem transmite todo o peso do meu corpo para o local de impacto é o meu corpo. Então eu giro tudo, quem vai bater lá é a minha mão. Mas toda essa força de rotação, essa força centrífuga, é transmitida por esses meus movimentos. Então, o primeiro passo, alinhamento dos golpes. Primeiro detalhe, vamos começar pelo princípio básico. Mão. Cotovelo alinhado com a sua mão. Se eu tiver aqui, quem que está firmando o meu golpe? Meu punho? Muito fraco, uma articulação muito flexível para tamanho de impacto. Você vê, tanto que alguns golpes de jiu-jitsu trabalham nesse movimento aqui, americano. Então, primeiro de tudo, eu tenho que dar sustentabilidade para esse pulso. Então, eu vou alinhar o meu cotovelo com o meu punho. Segundo, meu ombro alinhado com todo esse alinhamento. Se eu quero acertar na minha cabeça, eu alinho com a minha cabeça. Se eu tenho um adversário um pouquinho mais baixo, eu alinho com o meu adversário. Se eu quero jogar um cruzado na linha de cintura, no corpo, eu vou ter que agachar para jogar um cruzado na linha de cintura. Porque eu não vou jogar um cruzado aqui. Concorda que está tudo desalinhado? E a chance, se eu não machucar meu pulso, eu machucar meu cotovelo. Se eu não machucar meu cotovelo, meu ombro vai para o saco. Fora que, se eu não derrubar o cara com esse soco estúpido que eu estou tentando dar aqui, ele me derruba por estar sem guarda, sem postura, sem base, sem proteção nenhuma. Então, eu tenho que estar aqui. Caso ele venha me decidir um golpe, meu queixo está protegido, está bonitinho. Eu quero jogar na cabeça dele. Queixo alinhado, cotovelo alto. Longa distância, não é cruzado do que se dá. Então, o golpe é mais curto. Ombro bonitinho, levanta, gira o corpo. Então, nós temos lá, um, alinhamento completo. Dois, ombro bonitinho, queixo olhando para o teu alvo. E agora, a rotação do tronco. Esse macete que o pessoal costuma sempre falar, eu vou exagerar um pouquinho nos movimentos de perna, tá? Ah, você tem que girar o pé na hora de dar o cruzado. Ajuda? Sim, mas você pode ver que diversos boxeadores, para eu pegar grandes nomes aí, como Pacquiao, você não vai ver ele jogar um cruzado assim. Você vai ver que ele joga o cruzado dele, ó, e o pé dele está estacionado. Estacionado. Por quê? Ele já sabe fazer isso aqui. É um macete, para você aprender a movimentar e condicionar seu corpo a rotar o quadril. Toda vez que você faz isso com o seu pé, é difícil você fazer isso, sem mexer seu quadril. Você vê que ele faz, faz pouco. Agora, se fizer bastante, olha só. Meu quadril já virou quase de frente para cá. Então, obviamente, eu girei todo o meu tronco. Consigo fazer isso, só dando uma mexidinha na ponta de pé, levantando o calcanhar. Estou aqui, olha só. Eu nem rodei a ponta do meu pé. Continuo aqui, girei, coloquei postura, tudo lá. Rotei o quadril, mas não cheguei a girar. É um macete para você fazer. Fazer não é errado. Pelo contrário, fazer vai te ajudar a aprender. Mas se você vê alguém que boxeia muito bem, mas não faz isso, não quer dizer que obrigatoriamente ele esteja fazendo errado. Você vai ver o cara colocando bons cruzados, boa postura, excelente contundência nos golpes, porém, todavia, contudo, sem rotar os seus tornozelos. Não quer dizer que seja errado. Pode ter grande chance de ele estar fazendo isso muito bem e executando bons golpes. Porém, ele já é um cara muito rápido, já tem bastante prática, então por isso que ele não faz. Mas caso você esteja aprendendo agora, está começando, possivelmente eu estou certo disso, pois se você está assistindo esse vídeo aqui com dúvidas, então dá essa rotadinha sutil. Não vai virar com o tornozel ao contrário. Então, dá uma rotadinha, chegou lá, dá uma rotadinha, girou. Segundo detalhezinho aqui, segundo não, já é o terceiro ou quarto, já me perdi nas contas. Eu estou com a mão aqui, eu vou girar meu corpo. Olha só, imagine que você quer passar do alvo, o alvo é esse cara aqui, a cabeça do meu adversário. Mas quando eu jogar ele aqui, eu não bato e fico, eu passo um pouquinho, eu tenho que passar do meu alvo. Passo e já volto para a guarda. Passo e volto para a guarda. Passo e volto para a guarda. Passo e volto para a guarda. Detalhe show de bola. Mesma coisa, quando eu venho com essa minha outra mão. Porém, com essa outra mão, eu tenho um pouquinho mais de amplitude, porque eu já estou em ângulo para esse lado, eu não estou reto. Se eu estivesse reto aqui, eu tenho um quarto de volta para cá e um quarto de volta para cá. Mas como eu já estou um pouquinho para cá, eu tenho mais amplitude para trazer esse meu outro cruzado da mão de trás. Mais uma coisinha. O pessoal sempre pergunta, cruzado, polegar para cima ou polegar na horizontal? O polegar virado para mim? Tecnicamente, o polegar virado para mim, na horizontal, é um golpe mais técnico, eu jogar aqui. Porém, todavia, contudo, doravante, se eu jogar esse cruzado mais aberto, as chances de eu bater com o meu polegar são muito grandes. Às vezes, eu estou aqui no infight, pá, 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 trocando o meu adversário e ele se afastou um pouquinho, mas eu já estou desferindo o meu cruzado e eu tento alcançar ele e jogo ele um pouquinho mais aberto e eu acerto a cabeça dele com o meu polegar. Ali é o momento que eu arrebento a minha articulação do polegar, consigo essas luxações e acontece essa classificação. Não sei se o Felipe vai conseguir pegar aqui, mas é normal. E o pessoal que luta boxe, ainda mais por estar com as luvas grandes, não consegue deixar o dedo bem fechado, não consegue serrar legal a mão, a mão fica um pouquinho aberta e ela pega e bate com o polegar. Então, você acaba lesionando o seu polegar. Então, longa distância, você acaba jogando aqui, fica mais fácil, mais seguro para a sua articulação. Curta distância, você vai jogar os cruzados mais bem posturados, mais bonitos. Mas, todavia com tudo, todos os dois funcionam. Se você for lutar boxe profissional, MMA, enfim, os dois funcionam. Caso você esteja lutando, que é ser um atleta muito técnico, lembrando que jab é golpe para longa distância, para média e longa. Cruzado é golpe para curta distância, dificilmente você vai decidir um cruzado nessas distâncias. Mas, tudo funciona e nada funciona. Na teoria, tudo funciona e na prática, nem tudo. Na hora do infight, na hora do pega para valer, tudo pode ter suas diversas variáveis. Vale você se identificar. Se você consegue jogar o cruzadinho na curta aqui, em um pouquinho mais longo, você consegue condicionar isso? Caso não, já treine sempre com ele assim. Assim tem um lado legal, que às vezes você consegue colocar um pouquinho de força do bíceps e você tem a sensação que está desfilindo os golpes mais fortes. Mas aqui, você condiciona melhor o seu corpo, você roda melhor e você acaba tendo a postura mais forte e tendo golpes mais duros, porque você consegue colocar a rotação do seu corpo. Mas tem a sensação que os golpes estão um pouquinho mais fracos, mas estão mais técnicos e mais rápidos. vai de você se identificar em qualquer um dos dois, qual que você se encontra melhor. Se você conseguir desfilir os golpes mais curtos aqui, show! E conseguir separar para os mais longos, que é muito difícil, beleza! Caso não, escolha um dos dois, não joga cruzadas longas na horizontal para não machucar o dedinho, jogue só ele aqui ou caso você queira jogar, aproveita esse, joga tanto na curta quanto na longa, ele com o polegar na vertical. Beleza, galera? Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Não deixe de acessar esses vídeos que o Felipe vai estar disponibilizando aqui ao lado com assuntos bem interessantes, possivelmente pertinentes a esse vídeo para complementar o seu conhecimento. Inscreva-se no canal e compartilhe lá com aquele seu grupo de luta. Eu sei que você tem um grupo da academia, manda para a galera, divide o conhecimento. Às vezes, dividir é muito bom para somar. Todo mundo aprende, todo mundo evolui e todo mundo melhora e você acaba sendo beneficiado com isso aí. Por hoje, eu fico por aqui e até a próxima.